O carnaval é a maior festa popular, desde que o samba é samba é assim, nem as cinzas decretam nós, deixa falar, deixa falar. O carnaval, sem dúvida, é a maior festa popular brasileira. E os preparativos começam meses, praticamente um ano antes. A escola entra, no meio da avenida a gente está pensando no outro enredo. Então você dá o descanso de quê? Só de arrumar aquilo que foi do carnaval que você mostrou na avenida e começa tudo de novo. Bicampeã do carnaval de Campo Grande, este ano o tema do samba enredo é carnavales. Uma dupla homenagem. Primeiro, a história dos antigos carnavais em Mato Grosso do Sul e segundo, ao presidente de honra da escola. Quando eu fundei com um grupo de amigos a Deixa Falar, eu não quis ser presidente, queria continuar sendo carnavalístico. E quem eu convidei foi Salvador Dódoro. Então ele é o nosso presidente de honra. Os inesquecíveis bares do Rádio Clube, os bares do Havaí, porque ficaram na história, tudo com a mão assinada de Salvador Dódoro. Nas escolas de samba, eu acho que ele passou por umas quatro ou cinco. Quem tem esse prazer de conhecê-lo, sabe que ele merece isso. Margarida Vieira da Costa é professora, mora na Vila Nasser e se apaixonou pela escola de tanto ouvir o samba enredo. Eu moro aqui próximo, na rua de baixo, então em 2019 eram os ensaios e eu memorizei o samba enredo. E fui lá na avenida assistir e me apaixonei pela escola. Falei, no próximo carnaval eu vou desfilar na escola de samba. E aí veio a pandemia, infelizmente não teve desfiro no próximo ano, mas o ano passado teve. E aí eu vim e entrei na aula das baianas. E aí já comecei a vir ajudar também. Ana Rita, de 14 anos, já ajuda na preparação das fantasias. Ficou encantada ao ver a mãe desfilando na avenida. Foi muito bonito ver ela desfilando ali no meio, sorrindo, com aquela felicidade no rosto dela, foi muito linda. Nayara é a mestre de bateria, comanda 50 integrantes. Fabinho Ribeiro é o intérprete. A musa da escola é a Suzy Ribeiro. O casal carioca está em Campo Grande há dois anos e promete fazer bonito na avenida. Filho de Jorge, vou cantar em seu louvor. Mostra o samba, tem os seus encantos. Deus abençoe com seus acalãs.